Você vai subir a sua esposa Deus está trabalhando na vida dos casais hoje, meu santo Rebanagassubia, decantanabarras Rebanagassubia, decantanabarras E pederassubia, decantanabarras E vem, meu santo, mais uma esposa Dê a mão pro outro Rebanagassubia, parceiro, você anda aqui Coloca a mão na cabeça deles dois, por gentileza Rebanagassubia, decantanabarras Explica-te pra cá, meus irmãos Rebanagassubia, decantanabarras O Senhor te diz assim, ele cantará Assim pra você, mulher Rebanagassubia, decantanabarras Não pode retroceder Porque sou eu que te escolhi Não pode olhar pra trás Porque sou eu que te levantei Mesmo na tua incapacidade Sou eu que te uso da forma simples O Senhor te diz assim Não somente se coloca na posição Não somente se coloca na brecha Porque eu estou fazendo grandes coisas Aconteceram no teu meio No meio da tua família Rebanagassubia, decantanabarras E o Senhor te diz assim Homem, eu te escolhi Com uma diferencial na terra Eu te tirei do lugar Aonde a medicina Aonde os médicos não podiam tirar Mas eu te arranquei de lá Pra mostrar Que eu sou Deus na tua vida Eu vou cumprir, homem Aquilo que eu tenho projetado pra tua vida Eu te chamei como pastor Eu te chamei como profeta Eu te chamei profeta da diferença Juntamente com essa serva Juntamente com essa santa Que eu coloquei do teu lado Assim que o Senhor pra tua vida Essa animais aí Essa animais aí Essa animais aí Olha sabendo Olha sabendo Olha sabendo Olha sabendo Olha sabendo Olha sabendo Deus toca sobre você Olha sabendo Vem aqui meu pastor Vem cá Tem um mistério muito grande aqui Grava a súbia e a decanta Fica bem claro Levantando pro céu Levantando pro céu Levantando pro céu Levantando pro céu Levantando a súbia e a decana O Senhor te diz assim Homem Eu estou te dando O dom de interpretação de línguas Eu estou te dando Sabe o que? Levantando a súbia e a decanta Eu vou te renovar Cada vez mais pra fazer a minha obra Eu vou te renovar Sabe o que? Vou ter o teu grande projeto Sobre a tua vida Levantando a súbia e a decanta Eu estou te dando O dom de interpretação de língua Pra como você já vai determinar o lugar E alguém se levanta e fala Ele chega Você vai entender O que ele vai te matar E você também vai ser usado Pra igreja Pra existir na igreja Como você Toma a melhoria, meu pastor Primeiro pata na súbia e canta na gra Toma a melhoria, meu pastor Ele vai receber uma descarga Ele vai receber um poder Ressane 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 Pelo sumar na súbia Você que O homem É o teu compromisso Prontido Ressane